Não sei se lhe chamaria ingenuidade, não sei, isso aí quando mete muitos gigantes e muitos poderes ao barulho, digamos assim, dificilmente é algo ingênuo, não é? Não sei até que ponto, eu até consigo se calhar acreditar que numa vertente, quando a Google estava se calhar nos seus primeiros 5, 10 anos a surgir como gigante tecnológico, não houvesse essa preocupação. Agora, hoje em dia, de certeza que há muitos lobbies, há muitos poderes misturados em que têm interesse também em ter esses dados e facultar essa informação, não é? Há uns tempos, achei, fiquei um pouco preocupado porque entrei no carro pelo meu filho à escola e o telemóvel avisou-me a dizer, chegas ao Colégio X daqui a 15 minutos. E, portanto, ele já sabia as minhas rotinas, para onde é que eu ia, para onde é que eu não ia, tive que ir logo desligar essas coisas porque já era demais. Portanto, eu acho que, e lá está, eu não vejo, eu não sou daquelas pessoas que vê como essa partilha desses dados sejam só para o mal. Portanto, eu acho que isso também pode ser positivo e poderia ser utilizado para, por exemplo, até como há uns tempos vi uma talk muito interessante no Web Summit sobre o desenvolvimento de novas cidades e construção de novas cidades e, portanto, todos esses dados podem ser muito úteis se usados da forma correta. Mas, sim, eu acho que também é uma problemática dos governos europeus e americanos também e que estão muito focados nessa parte dos dados. Eu acho que agora o apertar das gigantes tecnológicas foi mais o dizer de, estamos aqui, vamos fazer qualquer coisa, mas, por outro lado, as coisas continuam a rolar como rolavam. Portanto, acho que é uma preocupação, mas como estava a dizer há pouco, acho que passa muito também por nós próprios conseguirmos perceber bem onde é que estamos e em que altura estamos a viver no mundo e se os nossos dados podem ou não ser partilhados, os que queremos manter privados, então temos que ter esse cuidado, os que não queremos, pronto, termos essa consciencialização, estamos a partilhá-los. Portanto, eu acho que os próprios governos certamente usarão ou tentarão usar muita da camada dos gigantes tecnológicos em prol de coisas boas e, certamente, como os exemplos que deste, temos também coisas menos boas e que podem influenciarem muito o percurso do mundo, não é? Mas, na realidade, as coisas sempre foram um bocadinho assim, não conforme que o sejam, mas eu acho que com o passar do tempo também vamos tendo mais soluções para combater isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.